Fala galera, olha só o que tá aqui comigo né, um carrinho do Rio Lampago McQueen Mas por que eu tô mostrando isso pra vocês? Gente, olha só o que aconteceu Eu comprei esse carrinho pro meu filho né, beleza né, isso é natural né, o pai comprou um carrinho pro meu filho Mas eu dei pro meu filho os 3 anos, e o que que o meu filho fez? Se você apertar o botão aqui, ele faz um barulho de sol né, de carro E o que que ele fez? O meu filho pegou esse carrinho e jogou na banheira da minha outra filha E quando viu, o carro tava cheio de água Aí eu fui e botei no sol pra secar né, e depois eu apertei o botão E uma coisa misteriosa aconteceu, eu acho que esse carro tá possuído, não sei o que aconteceu Só que uma coisa muito, muito estranha aconteceu gente Esse carro começou a fazer som de Buzz Lightyear É isso aí gente, eu aperto ele, às vezes sai nenhum som Às vezes sai o som do carro e às vezes sai som de Buzz Lightyear Então, gente, eu não consigo entender, olha só, vou mostrar isso pra vocês Porque se eu falar ninguém acredita, ó Ó, não tá saindo nada agora, ó Sacode Ó Só pra embaixo Ó Não tá saindo nada Bora aqui na bagulha Gente O carro começou a falar que nem o Buzz Sacode mais e vê se sai o som do carro Eu não sei se tem uma frequência, né De todos os brincos da Disney E molhou, o negócio danificou e começou a falar de Buzz Lightyear Só que o carro às vezes sai o som do Buzz Não sei se tá possuído Cara, que doideira, cara Que doideira Pode ver, ó, que tá com um pouco de água aqui, ó Que meu filho jogou água e ficou aqui A água no carrinho Caraca, que doideira, gente É isso aí, gente Eu tenho minha Lupe McQueen em casa Agora Que faz som de Buzz Só é isso mesmo pra mostrar pra vocês, gente Espero que vocês tenham gostado aí Não se esqueça de se inscrever no canal Abraço